Segundo Reis, capítulo 14 Amazias mata os matadores de seu pai No segundo ano de Jeuás, filho de Jeuacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Jeuás, rei de Judá. Tinha vinte e cinco anos quando começou a reinar e vinte e nove anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeuadã, de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Jeuás, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos, que tinham matado o rei e seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo, Não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Amazias feriu a dez mil edomitas no Vale do Sal e tomou a selar na guerra, e chamou o seu nome Jocteel até ao dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeuás, filho de Jeuacás, filho de Jeu, rei de Israel, dizendo, Vem, vejamo-nos face a face. Porém, Jeuás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo, O cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo, Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Glória-te disso, e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não o ouviu, e subiu Jeuás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeuás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, quatrocentos côvados. E tomou todo o ouro e a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeuás, o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeuás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeruboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Jeuás, rei de Judá, depois da morte de Jeuás, filho de Jeuacás, rei de Israel, quinze anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquís. Porém, enviaram após ele homens até Laquís. E estes o mataram ali, e o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Asarias, que já era de dezesseis anos, e o fizeram rei, em lugar de Amazias, seu pai. Asarias edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. O reinado de Jeruboão II No décimo quinto ano de Amazias, filho de Jeuás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeruboão, filho de Jeuás, rei de Israel. E reinou quarenta e um anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeruboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por mão de Jeruboão, filho de Jeuás. Ora, o mais dos atos de Jeruboão, tudo quanto fez de seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo rei de Israel, porventura. Não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeruboão dormiu com os seus pais, com os reis de Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar.